Hoje o Elu vai continuar com um movimento uniformemente variado, que é um assunto da maior importância. Você, que já está um pouco mais por dentro desse assunto desde a aula passada, não deve se desconcentrar não, porque o Elu vai acrescentar alguns detalhes que não podem ser esquecidos. Olá pessoal, estamos aí de novo, física, mecânica, cinemática e continuamos ainda com o movimento uniformemente variado. É um assunto tão importante que vale a pena a gente dedicar um tempinho maior a esse respeito. Correto? Então nas aulas passadas nós falamos aí da definição, fizemos alguns exercícios, apresentamos as fórmulas principais. Hoje vamos apresentar os gráficos do movimento uniformemente variado, os diagramas horários do MUVI e também algumas propriedades, que se você souber, você poderá agilizar bastante a resolução de muitas questões. Então vamos lá, gráficos, diagramas horários no MUVI. Veja bem, o gráfico espaço-função do tempo é uma parábola, já que a função é do segundo grau. Então o gráfico espaço-função do tempo, parábola. O gráfico velocidade escalar, função de tempo, reta ou brícua, uma vez que a função que vai gerar esse gráfico é uma função do primeiro grau. E o gráfico da aceleração escalar é paralelo ao eixo dos tempos, uma vez que o gama é constante. Agora pessoal, vamos fazer a análise, supondo que o gama seja positivo, aceleração escalar positiva. Nesse caso, a parábola terá concavidade voltada para cima, conforme você pode reparar no vídeo. Então veja lá, parábola concavidade voltada para cima. Então estamos fazendo a hipótese do gama positivo, está aí micrinho contando para você. Gama maior que zero. Parábola concavidade voltada para cima. A velocidade é crescente, correto? O gráfico é uma reta oblíqua ascendente. E gama, aí está acima do eixo dos tempos, gama positivo. Agora um detalhe importante que vale a pena comentar. Veja o instante T0. Ao instante T0 corresponde o vértice da parábola do gráfico espaço-tempo. Nesse instante pessoal, o que estaria acontecendo fisicamente? O movimento que no caso aqui era retrógrado, a partir daquele instante se torna progressivo. Ora, então houve uma inversão de sentido. O móvel trocou o sentido do seu movimento. No exato instante da inversão, a velocidade escalar é nula. Então reparem no vídeo. No instante T0, nós temos o vértice da parábola no gráfico espaço-tempo. Naquele instante a velocidade é zero. Então o gráfico VT corta o eixo horizontal dos tempos. Então sempre que eu tenho vértice no gráfico espaço-tempo, naquele instante a velocidade escalar é nula. Agora pessoal, como é que seriam os gráficos se o gama fosse negativo? Ora, muito simples. Se o gama for negativo, a parábola terá a concavidade voltada para baixo. Está facinho de ver. Espia aqui o vídeo. Vamos lá, setinha perereca. Então o gráfico espaço-tempo é arco de parábola com cavidade voltada para baixo. O gráfico velocidade-tempo é uma reta oblíqua descendente. Veja, também nesse caso, no instante correspondente ao vértice da parábola, no instante T0, nós temos velocidade escalar nula. É o instante em que estaria havendo inversão no sentido do movimento. E o gama é constante negativo, portanto o gráfico é paralelo ao eixo dos tempos, abaixo aí do zero, correto? Mostrando gama negativo, mostrando gama negativo. E em seguida, pessoal, eu queria apresentar para vocês algumas propriedades do Move. Se você souber o quão importante é isso aí, olha, isso aí é um verdadeiro quebra galha, um tremendo do macete. Veja lá, propriedade importante no movimento uniformemente variado. Olha lá, me crio dizendo, importante, no Move, a velocidade escalar média, num certo intervalo, pode ser calculada pela média aritmética das velocidades nesse intervalo. V zero mais V sobre 2. Velocidade média, média aritmética das velocidades. Isso aí se explica pelo seguinte motivo. A velocidade varia uniformemente, correto? Varia de acordo com a função do primeiro grau. Por causa disso, o valor médio da função, num certo intervalo, é a média aritmética dos valores extremos da função naquele mesmo intervalo. Aliás, é uma propriedade que se estende a qualquer grandeza que varie uniformemente, que varie de acordo com a função de primeiro grau. Vamos imaginar o seguinte, que a inflação brasileira crescesse, correto? Conforme uma função de primeiro grau. Então, eu digo para você, olha, em janeiro a taxa de inflação foi 5%. Em dezembro a taxa foi 35%. Qual é o valor médio da inflação no ano? Olha, é muito simples, é só você somar esses valores extremos e dividir por 2, tirar a média aritmética simples. Então, 35 mais 5, 40 sobre 2, 20% a inflação média do ano. Então, o mesmo raciocínio eu trago para cá. Está aqui o carrinho. Movimento uniformemente variado. Velocidade variando uniformemente com o tempo. Função de primeiro grau. Velocidade inicial, 50 km por hora. Final, 70 km por hora. Qual é a velocidade média nesse intervalo? 50 mais 70 sobre 2, dando 60 km por hora. Então, moçadinha, essa propriedade, bota no cantinho esquerdo do coração, que isso aí ajuda muito. E vamos fazer um exercício aplicando essas novas ideias para você. Aí está no vídeo. O movimento uniformemente variado, com o seu gráfico espaço função de tempo. Parábola concavidade voltada para baixo. Eu devo esperar, nesse caso, um gama negativo, correto? Instante 4, o espaço vale 16 metros. Instante 8, o espaço é zero. Mas qual é a pergunta do problema? Veja bem. Dado esse gráfico, obter a velocidade inicial. Isso é, a velocidade correspondente à origem dos tempos, ao instante t igual a zero. Ora, como é que eu faço o cálculo? Veja bem. Eu vou aplicar aquela propriedade. Velocidade média, v zero mais v sobre 2. Por outro lado, eu me recordo que velocidade escalar média também é, pessoal, delta S sobre delta T. Lembra disso? Lá do comecinho do curso. Velocidade escalar média, variação do espaço, deslocamento escalar, né? Sobre o intervalo de tempo. Duas equações com primeiros membros iguais. Então, eu posso igualar os segundos membros. Então, v zero mais v sobre 2 é igual a delta S sobre delta T. Agora, repare bem no vídeo. Veja bem. Eu quero saber o v zero. Essa é a minha encógnita. Por outro lado, eu sei que no instante 4, acompanha aí a setinha perereca. Eu tenho o vértice da parábola. Naquele instante, a velocidade vale quanto? Vale zero. É o instante de inversão do sentido do movimento. Então, no lugar do V, note aqui. Eu substituí o valor zero. Qual é o delta S? O deslocamento nesse intervalo de zero a quatro. Repare bem o gráfico. É 16 metros, correto? Então, nós temos 16 metros em 4 segundos. Efetuando a continha, você vai encontrar uma velocidade inicial de 8 metros por segundo. Então, essa é a resposta do nosso primeiro exercício. Agora, a gente, se for fazer pelas equações convencionais, pelas fórmulas de sempre, vai dar bem mais trabalho. Então, por essa propriedade, fica bem mais simples, bem mais fácil resolver esse tipo de questão. Por isso que fique ligado com a gente aqui no vestibulando, para você pegar esses macetezinhos, que esses macetezinhos realmente facilitam tremendamente os exercícios. E vamos a um outro exercício, uma questão muito interessante, muito legal. Caiu certa vez no vestibular da Federal de São Carlos. É uma questão assim, pessoal. É dado o gráfico, velocidade e função do tempo, para uma corrida de Fórmula 1, na qual participam Ayrton Senna e o Alan Proust, o francês, os arquirrivais Senna e Proust. Vejam as performances de Senna e Proust pelo gráfico. O Proust parte do repouso na origem dos tempos, parte do repouso e acelera. A velocidade cresce uniformemente, é um movimento uniformemente variado. Correto? Veja bem o gráfico, move. Correto? E o Senna, coitadinho, dá um crepe lá no motor dele e ele fica parado. Veja, passa um segundo, Senna parado, dois segundos parado, três segundos parado. O motor só funciona no instante 3 e aí então ele arranca. Agora reparem que o gráfico do Senna é mais inclinado, hein? É mais inclinado que o gráfico do Proust. O que significaria isso, pessoal? Que o Senna parte com aceleração maior, com aceleração de maior intensidade. Correto? Então, o que é de se esperar? Embora o Senna tenha partido atrasado, como ele acelera mais intensamente, ele vai acabar alcançando o Proust. Correto? Ele vai acabar alcançando o Proust. Pois a pergunta é, depois de quanto tempo da partida, da largada do Proust, correto? Do instante zero, o Senna alcança o Proust. Como é que eu faço o problema de encontro de imóveis? Lembra? Eu monto a função horária de um móvel, monto a função horária do outro móvel e lembro que quando há o encontro, naquele instante, os espaços são iguais. Então vamos ao vídeo para a gente equacionar. Eu vou aplicar a velha formulinha de sempre. S igual a S zero mais V zero T mais gama sobre 2 T quadrado, porque para ambos os casos o movimento, enquanto existe, é uniformemente variado. Agora, pessoal, eu teria que calcular para cada caso o gama, a aceleração escalar. Como é que eu faço isso? Delta V por delta T. No caso do Proust, veja bem o gráfico, olha, nós temos uma variação de velocidade de V, veja que esse V não é dado, uma variação de velocidade de V, note bem a setinha perereca aí, num tempo de quanto? De 4 segundos. Veja bem, num tempo de 4 segundos. Então ficaria V sobre 4. Para o Senna, nós temos uma variação de velocidade, também de V, correto, só que em 1 segundo apenas, não é isso mesmo? Em 1 segundo. Então, mudando a página para você, olha só, para o Proust, gama Proust, é V sobre 4, né, V sobre 4. Para o Senna, é V sobre 1. Então vai lá e monta a função horária. Os dois partiram da origem dos espaços, vamos admitir. Então S Proust fica, V zero é zero, S zero é zero, V sobre 4, sobre 2 da fórmula, T quadrado. Para o Senna, correto, nós temos S Senna, V sobre 1, que é o gama, né, V sobre 1, que é o gama, sobre 2 da fórmula. Agora, pessoal, um ponto muito importante, olha bem esse binômiozinho aqui, ó, Espírito aí, ó, eu vou te falar um negócio hiperimportante, olha pra mim aqui um instantinho. Como o Senna partiu 3 segundos atrasado, você vai ter que subtrair esse atraso na variável temporal da função horária dele, correto? É um tempo durante o qual ele não se movimentou, então você vai descontar isso aí. Em vez de colocar T simplesmente na função horária do Senna, você vai colocar T menos 3, você vai descontar aquele tempo ocioso, digamos assim, entendeu? Isso é muito importante. Então montou a função, lá está, você vai então lembrar que no encontro, qual é a condição de encontro, os espaços são iguais. Então igualando, V sobre 2, T menos 3 ao quadrado, igual a V sobre 8, T quadrado. Já simplificando aí o que era possível simplificar. Efetuando, pessoal, olha, 4, T quadrado menos 6T mais 9, igual a T quadrado. Arrumando, fazendo a continha, olha, 3T quadrado menos 24T mais 36, igual a 0. Uma equação completa do segundo grau. Pode ser simplificada para T quadrado menos 8T mais 12, igual a 0. Resolvendo, dá T igual a 2 segundos, que não interessa para nós, e T igual a 6 segundos. Portanto, o Senna alcança para os 6 segundos após a data 0, o início da cronometragem. E é isso aí. Um grande abraço para vocês. Tchau, pessoal.